Música Alunas e alunos do Youtube, professor Emerson Bruno na sequência do Estatuto dos Servidores de Santa Catarina Vamos lá professor, bora lá, bora tratar da disponibilidade, ó, da disponibilidade dos servidores públicos catarinenses aí, ó Artigo, se for o caso, né, artigo 104, ó, extinto o cargo por lei, o funcionário estável, é sempre importante lembrar isso aqui, ó O funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, né, então o clássico da disponibilidade, ela é remunerada e ela obviamente é para o servidor estável, ok? Então, ó, extinto o cargo por lei, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada No período em que estiver disponível, o funcionário perceberá proventos proporcionais ao tempo de serviço, observadas as regras aplicáveis à aposentadoria Então, ele não recebe a integralidade, tá? É isso que você tem que observar, é proporcional ao tempo de contribuição que ele tem, né, no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores ali, beleza? Então, é proporcional, ó, proporcional ao tempo de serviço, observadas as regras aplicáveis à aposentadoria Então, é remunerada, mas não é remunerada na integralidade, né? Claro que em determinadas situações pode chegar muito perto, mas o importante é lembrar que ela é remunerada e que é para o servidor estável Mas, ó, perceberá proventos proporcionais Aplicam-se ao servidor em disponibilidade os preceitos sobre a proibição de acumulação remunerada e respectivas exceções Ó, isso aqui vale a pena marcar, sabe por que vale a pena marcar? Já foi objeto em concursos públicos, inclusive da FGV, nas historinhas, por exemplo, da FGV Como que eles perguntaram isso aqui? Eles perguntaram da seguinte maneira Não tem o 37, inciso 16 da CF88, que fala, né, da vedação, via de regra, a acumulação remunerada de cargos públicos Quando que eu posso acumular tendo compatibilidade de horários? Dois cargos de professor, um cargo de técnico com outro, né, um cargo de professor com outro técnico ou científico Dois cargos de empregos na área da saúde em profissões devidamente regulamentadas São as ressalvas Ah, mas ele tá em disponibilidade Não interessa Aplica o artigo 37, inciso 16 da mesma maneira Entenderam? O fato do servidor ser colocado em disponibilidade Não afasta a aplicação do 37, inciso 16 da CF88 É isso que você tem que perceber Foi isso que a FGV perguntou em um dado concurso Se colocar o servidor em disponibilidade Afastava a aplicação do 37, inciso 16 Ou seja, ele poderia sair por aí Ah, e tá em disponibilidade mesmo? Pode sair acumulando cargos públicos? Pode Ele não deixou de ser servidor público Tá? Continua incidindo sobre ele A regra do 37, inciso 16 O funcionário disponível O servidor que tá ali, né? Disponível Poderá ser aposentado voluntariamente Transcorrido o suficiente tempo de serviço e disponibilidade Com proventos integrais Ou, nos demais casos Com os proventos de lei Gente, aí vai depender, né? Justamente das regras de contribuição Examinador não vai entrar aqui Mas aquela história Pode chegar Difícil isso acontecer, tá? Pode chegar num ponto Que ele tá lá em disponibilidade E deu o tempo de contribuição Ele não continua recebendo? Não é como se ele estivesse ali na ativa Ele só não tá trabalhando Ele tá em casa recebendo proporcionalmente Pode chegar em determinado momento Que ele tem a direito adquirido A aposentadoria, entenderam? Tá nas regras Conseguiu ali Completar os requisitos Para a aposentadoria? Aposenta Entenderam? Mesmo estando Em disponibilidade, tá? Mas, sinceramente, o examinador não vai Focar nisso aí, não Como eu disse, tá? A questão Que a gente tem aí, ó Muitas vezes É a questão do artigo 105 Quando o examinador percebe isso aí A FGV já percebeu Mas, no fundo No fundo Foi uma questão muito mais Sobre o 37, inciso 16 Do que uma questão Sobre disponibilidade No respectivo estatuto, tá? Com isso A gente termina essa parte aqui, ó Estão vendo que o professor colocou reticências aqui, ó Aí a gente dá um salto, né? Porque o estatuto é de 85 Você não tem cobrança, por exemplo De parte referente à Seguridade Social Aposentadoria Pô, professor Eu não vou estudar aposentadoria Artigo 40 Você já estudou aposentadoria comigo na CF 88? Não estudou ainda? Vai lá assistir o artigo 40, né? Quem tá na plataforma aí Da sala virtual de estudos Antes de chegar nessa aula Já passou pela aula do artigo 40 Então já assistiu, né? Artigo 40 da CF 88 Beleza? Então, ó Daqui a pouco, né? O professor retoma aqui, ó Pra gente falar, né? Do direito de petição aqui Retomar o estatuto A partir do artigo 124 Da lei 6.745 barra 85 Perceba que a gente já tá caminhando pro final, ó Daqui a pouco a gente já chega na parte disciplinar, ó Deveres, né? Aí vem responsabilidades, ó Ok? A gente já tá chegando mais pra parte final Do estatuto aí Eu já fiz, né? Aquela separação Daquilo que cai efetivamente, né? Em termos de estatuto Dos servidores públicos Em resumo Sigam aí Vai seguir na playlist Que não tem erro, tá? Não tem erro Você não pode admitir errar Uma questão de estatuto Do servidor público Em qualquer concurso, gente Tem que ser ponto garantido, tá? Então aqui, ó Ponto garantido No seu domingo de prova Mas deixa que você estude dessa maneira, né? Aquilo que eu falo Com muita gente por aí, tá? Muitos e muitos alunos Me mandam mensagem Falaram assim Professor, eu não saio de 70% Da prova, é lógico Você estuda errado Como assim eu estudo errado, professor? Tem gente muito viciada Hoje em dia Em estudar só por resumo Só por PDF Só pela aula de revisão É claro que o resumo é importante É claro que o PDF é importante É claro que a aula de revisão é importante Mas quem quer passar No concurso público, gente Tem que estudar tudo E quando eu falo tudo É tudo mesmo Pega o edital Do seu concurso E sai riscando Então, por exemplo Tem que estudar O estatuto Dos servidores públicos Estuda o estatuto Em todos os dispositivos Ok No caso aqui A gente tem que tirar Aquilo que não foi recepcionado Segue essa listagem Do professor aqui Estuda todos os dispositivos Leia a legislação Igual eu falo Aula Legislação Exercício Ou se você preferir Lei Legislação Aula Exercício Se você fizer essa dinâmica De sempre estar em contato Com o texto legal Assistir uma boa aula E ir resolver exercício Então pega lá Pega 100 exercícios Do estatuto dos servidores No domingo Você não vai errar No domingo de prova Você não vai errar Fez isso Riscou lá Está tudo riscadinho Bonitinho Aí você pega A aula de revisão Aí você pega A aula de resumo Aí você pega O material resumido Em PDF Coisa do tipo Entenderam? Por quê? Porque aí você está Já num processo Final de aprendizado Então assim É impressionante Eu trabalho com Concursos públicos Desde 2004 Eu tenho servidores públicos No Brasil inteiro Gente Em todos os órgãos Que vocês imaginarem E quem entrou ali Principalmente a galera Que passa No hype Ali Das primeiras colocações Estudou tudo Ok? Pô professor Mas aí demora demais É um processo Demorado mesmo Mas é melhor Você estudar O estatuto Aqui por exemplo Uma vez Bem estudado Porque vai te servir Para todos os concursos De Santa Catarina Do que você ficar Dando sorte De ter estudado Aquilo que estava No resumo Pode até ser Que 70% Está no resumo Os outros 30% Não está E se você deixar 30% para trás Um abraço Você não vai virar Servidora pública Servidor público Por isso que eu falo Estude Tudo Pega lá o edital Do seu concurso Ah é Direito constitucional Pega o artigo 5º Tudo do artigo 5º Legislação Legislação Aula Exercício Terminou Artigo 5º Vai estudar Direitos sociais Terminou Direitos sociais Vai estudar Nacionalidade Terminou Nacionalidade Vai tópico Por tópico Legislação Aula Exercício Se você preferir Aula Legislação Exercício Mas sempre tenha Contato Com a legislação Sempre tenha Contato Com uma boa aula E sempre Resolva exercício Se você fizer Esse processo De legislação Aula Exercício Para cada tópico Do seu edital Não tem erro Você vai ser servidora Servidor público Beleza? Tá? Experiência De quem está Desde 2004 Trabalhando Com concursos públicos No Brasil inteiro E não só Em Santa Catarina Minas Gerais Que são As minhas Vamos dizer assim Minhas praças Vamos dizer assim Não é de maior atuação Porque O professor Já deu aula Aí Patucotecando Tá? Mas enfim Que o professor Sempre está Trabalhando aí Com os concursos mineiros Com os concursos Catarinenses Se bem que eu sempre Estou trabalhando Com os concursos Do Nordeste também E de tantas outras Regiões do Brasil Então assim É aquela história 20 anos São 20 anos Então Já tem Uma bagagenzinha Por aí Beleza? Então daqui a pouco O professor volta Pra gente falar Dessa parte aqui Pra gente dar continuidade Falando justamente Do direito De petição Beleza? Valeu Obrigado E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau